O técnico Betão foi um dos responsáveis pelo retorno do Grêmio Serrano, elite do futebol paraibano, quando conquistou o acesso em 2016. Agora ele está de volta, para seguir o trabalho que foi iniciado por Suelho Lacerda. Agradecer a Deus por esse acesso, porque através desse acesso, hoje o Serrano está disputando esse segundo ano na primeira divisão. E a expectativa é boa de renovar o pessoal aí com pensamentos bons de vencer e entrar como ficou o ano passado na primeira divisão. Mas Betão chega em um momento delicado do time no campeonato paraibano. Além disso, o Lobo da Serra perdeu o preparador físico Bruno Araújo, que foi atuar no futebol alagoano. O Bruno foi embora, ele recebeu uma proposta e a gente sabe que ele é profissional e tem que caminhar. E a gente vai, já tem alguns homens aí, o Valdir está vendo aí junto comigo, em nome de outro profissional, provavelmente o que estava na segunda divisão comigo. De toda forma, o clima continua sendo positivo para o elenco, que vê com bons olhos a chegada de um novo comandante. Infelizmente no Brasil tem dessas coisas, mas a gente sabe a qualidade do Betão, é um treinador bastante conhecido, veio aí para nos ajudar e se Deus quiser conseguir essa classificação, mata-mata. Por falar em chegada, outra novidade por aqui foi a presença do lateral direito Renan, que no ano passado disputou a segunda divisão estadual pelo Esporte Campina. Eu chego aí para ajudar a equipe do Serrano, que é uma equipe muito de qualidade, e eu chego aí para somar no grupo e ajudar também. O momento agora é de seguir os trabalhos de olho no Campinense. Betão revelou que só havia acompanhado duas partidas do Serrano no campeonato, mas espera surpreender a Raposa, equipe que certamente vai querer complicar os planos dessa turma no próximo domingo. Vamos tentar, de todas as formas, fazer uma boa partida e consequentemente, se houver a possibilidade, nós vamos conseguir, se Deus quiser, essa vitória.